Vai chorar? É! Vai chorar, Mário? Se o Vitória perdeu Se o Vitória perdeu Se o Vitória perdeu Agora quem está brincando? Se seu time perdeu Sua amiga passou com o Ricardo E o sangue perdeu Mas cansado não é saudável Sua nota tremeu Você fica calado no canto Todo mundo chora, chora Vai chorar, vai chorar Por o povo Chora em dar minha Vai chorar, vai chorar, vai chorar Chora em dar minha Chore na minha mão Chore na minha mão Parou! Vamos lá! Vamos vocês jogando aí! Chore no cavalo Isso eu tive que ter medo Só negar pra ser obrigado Isso eu tive que ter medo Mas é só a dor nesse batalho Chora no cavalo primeiro Você tem que acarar no meu corpo Chore na minha mão Vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar, vai chorar Chore na minha mão Pega aqui agora! Pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria Pode chorar de tristeza Vai chorar de tristeza Chore na minha mão Chore na minha mão Chore na minha mão Chore na minha mão Ai, 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 ai Ai, ai, ai Go, 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 go pra você Ai, 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 ai Vamos lá! Ai, 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 ai E aí, ai, 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 ai Now, 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 now What if I want to say, what? Vamos lá! Realizing o time, que é Vezerra Só tem que passar no meu coração Com o seguinte Pintener Mas é só dar quando é só vertendo Só tá tão Holland Mas eu tenho que arruinar no meu corpo Salvador, negaste! OK, neh, let's Let who tell what? Chore na minha mão Chore na minha Just Chore na minha E vai parar, vai parar E ai, eu, 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 eu Aguimem aqui, amiga, amiga, amiga Pode estragar de tristeza Em Amazôvia, irmã Pode estragar de tristeza Pode estragar de tristeza Olha o passo, olha o passo Olha o passo do meu povo Vai cheirar, vai cheirar Vai cheirar, vai cheirar Vai cheirar, vai cheirar Bate palma aí pra trupe dance do Brasil Valeu